Mosquitron, pra você eliminar de vez penilongo, também o mosquito da dengue, né? O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, os mosquitos da malária, mosquito da febre amarela, todos os tipos de mosquitos e penilongos que sugam sangue, transmitem doenças ou não, incomodam muito a vida da gente. Bom, a curiosidade em cima da máquina é o seguinte, como é que ela funciona, Helio? Nós, quando respiramos, soltamos no ar dióxido de carbono. A máquina faz exatamente a mesma coisa. Então ela não trabalha com veneno, pesticida, ela não captura insetos que são benéficos ao meio ambiente, tipo borboletas, joaninhas, besouros. Ela não vai capturar? Não vai capturar. Quando você joga veneno pra matar o penilongo, você além de não resolver o problema, porque ele volta 10 dias depois, você mata muita coisa, plantas, insetos benéficos ao meio ambiente. A máquina pode ser usada próxima a crianças, próximos a animais de estimação. Ela é pra ser usada no seu jardim, no seu quintal. Excelente. Você pode colocar aí no seu jardim, casa de praia, casa de campo, também hotéis, usa bastante esse equipamento. Pra você que tem próximo um lago, marinas também, o pessoal que coloca bastante. Tudo, o pessoal tá usando demais. Virou uma mania. E aí você pode ligar agora, tem um atendimento, vai uma pessoa tirar dúvidas no local e também no site pra mais informações. O site é super completo, a ligação pode ser feita no horário comercial de segunda a sexta, é o 3677-2400. Ou mosquetron.com.br. E ainda tem o certificado de recompra pra você ficar tranquilo, né? Sim. O produto é fabricado e desenvolvido nos Estados Unidos. É um sucesso lá e é um sucesso aqui. Se você não ficar satisfeito, nós devolvemos o seu dinheiro. Liga e peça mais informações sobre o Mosquetron.